Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Vamos hoje para o último capítulo da obra Desobsessão de André Luiz, através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Essa obra, que eu tenho certeza, serviu de apoio para muitos de nós, né? Trabalhadores antigos que necessitamos muitas vezes rever certos pontos, trocarmos certos pontos e trabalhadores novos de casas que estão querendo formar equipes para esse importantíssimo trabalho, que é o trabalho da desobsessão, do atendimento espiritual. A gente é sempre grato pela oportunidade de trabalho que vai ajudar na nossa reforma moral. Na verdade, a doutrina espírita. E é esse o grande objetivo que a gente vai entendendo da vida. Reencarnamos para progredir, reencarnamos para melhorar, reencarnamos para reajustar muitas questões, reencarnamos até para nos entendermos, para vermos o sentido da nossa vida. E a gente agradece muito ao trabalho da mediunidade, que ele nos dá a possibilidade de contato. E o contato é algo importantíssimo, porque a lei da sociedade se efetuando junto a todos nós. Então, a gente vai agradecendo a esses amigos espirituais, a esses médiums que se propõem a oferecer a nós orientações. Orientações claras, orientações precisas, para que a gente possa conduzir a nossa vida um pouquinho melhor, já que não somos médiums missionários. A gente sempre fala. Somos médiums imperfeitos ainda, muito imperfeitos ainda. Temos muitas questões de relacionamento para resolver. Muitos paradigmas precisam ser quebrados. A gente sabe como é a vida de cada um de nós. É de esforço. Mas, às vezes, até a gente se esquece que tem que ser de esforço. Eu estou falando, eu como espirito imperfeito, eu tenho certeza que algumas pessoas não passam pelos mesmos desafios. Então, quando a gente tem essas orientações, é só gratidão, meus amigos. Muita gratidão na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. E a André Luiz começa a falar para a gente quanto à formação de outras equipes. Por que ele fala isso? E a gente tem até, no 72, falando dos estudos extras, e a gente vê que o grupo está bem grande, bem grande mesmo. A foto que eu tenho no meu livro antigo é uma quantidade grande de pessoas. É uma base de 17 pessoas. E a gente, numa reunião com essa quantidade toda, ela acaba não sendo tão produtiva. Então, André Luiz nos fala. O conjunto de colaboradores da desobsessão, por força do trabalho realizado, costuma dilatar-se em número, gradativamente. Mas não admitirá integrantes novos, sem que esses integrantes demonstrem a preparação natural a ser adquirida nas reuniões públicas de doutrina espírita. Então, observa só, meus amigos. O trabalhador da desobsessão, ele não está desvinculado da preparação das reuniões públicas de doutrina espírita. Aí alguém pode falar assim, ah, mas aí, muitas vezes ele vem no curso. Mas acontece que a tarefa, ela não visa só o aspecto intelectual. A tarefa da mediunidade, ela vai visar o aspecto vibratório também. E é nas reuniões públicas, sentadinho lá naquela cadeira, assistindo o palestrante, assistindo o estudo, acompanhando a preparação, acompanhando as leituras, a prece, recebendo, ministrando o passe, que a gente vai se ajustando à ambiência espiritual da casa espírita. É isso, meus amigos. E isso está em Kardec. Não está ninguém inventando, não está ninguém colocando dogma. Está na doutrina espírita tanto que no livro dos médiuns, ele coloca todo um ponto. E Kardec fala lindamente da reunião das sociedades espíritas. A reunião é um ser coletivo. Ele fala do recolhimento. Ele fala da unidade de objetivos. Ele vem explicando. Então, não é à toa que isso está havendo. Eu sei que muita gente fala, para ser espírita, eu não preciso estar em centro espírita. Com certeza, não. Mas, para você fazer uma tarefa mediúnica organizada, é necessária essa expressão fluídica que a gente vai adquirindo através da disciplina, através do contato com os outros, através do próprio, meus amigos, desenvolvimento afetivo que a gente vai tendo em relação à casa, em relação aos trabalhos da casa, em relação às pessoas que fazem parte daquela casa. Então, tudo isso vai auxiliando a nossa integração dentro desse ideal, que é o ideal do trabalho mediúnico, espírita, orientado. Então, André Luiz, ele vem trazendo isso. O objetivo dele, nós entendemos quando ele fala um livro diferente, é um livro que vai dizendo para nós sobre essa posição de tarefeiros, tarefeiros encarnados e que necessitamos estar em comunhão com os tarefeiros desencarnados. E como somos trabalhadores e não mentores, temos muito a aprender uns com os outros, temos muito a trocar, temos muito a crescer. André Luiz continua, no segundo parágrafo, dizendo assim, baseado em um livro dos médios, item 332, ultrapassada a cota de 14 partícipes do conjunto, o diretor da casa auxiliará os companheiros excedentes na formação de novas equipes que, temporariamente, pode agir e servir sobre a orientação do agrupamento e que nasceu. E nós fazemos questão de ler o item 332 para a nossa meditação. Está em O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 332, que vai falando das reuniões em geral. E ele diz, Sendo o recolhimento e a comunhão de pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se que o número excessivo dos assistentes deve ser uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Certamente, nenhum limite absoluto existe para este número e concebe-se que 100 pessoas suficientemente recolhidas e atentas estarão em melhores condições do que 10 que estejam distraídas ou barulhentas. Porém, é evidente também que, quanto maior for o número, mais difíceis de preencher serão essas condições. Aliás, constitui um fato provado pela experiência que pequenos círculos íntimos são sempre mais favoráveis às belas comunicações e isto pelos motivos que desenvolvemos. E é interessante quando ele fala em recolhimento e comunhão de pensamentos e a gente observa que um grande número de nossas casas espíritas começou como? A partir de um culto do Evangelho no Lar, a partir de uma reunião íntima, a partir de um trabalho assistencial pequenininho que começou na casa de alguém e daqui a pouco foi crescendo, foi crescendo, as pessoas foram tendo a necessidade de um espaço maior, o trabalho foi, vamos dizer assim, engordando, né? Foi tendo essa necessidade, mas ali. E quantas orientações iniciais, quanto trabalho pequenininho, quanta coisa bonita foi acontecendo com aquele grupo inicial, aquele grupo pequeno que estava ali. Então, porque era mais fácil, né? Uma harmonia de objetivos, o não medir esforços, o querer trabalhar em torno de um ideal, uma doação total, uma abertura. Isso fazendo com que os bons espíritos se sentissem à vontade para orientar, para sugerir, e para intuir. Nem sempre, meus amigos, anezinho uma mensagem direta, dita mediúnica. Mas, mais tarde, a gente vai analisando como a intuição funcionou, como o trabalho foi bem conduzido. Então, tudo isso é muito importante para a nossa meditação, para o nosso entendimento, né? Para o nosso aprofundamento qualificatório, vamos dizer assim, qualificar a atividade mediúnica. Qualificar como? Para que cada vez sejamos melhores médios. Melhores médios para quê? Para sermos bons instrumentos do bem onde estivermos, para irmos purificando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas palavras, nossas atitudes, dentro dos padrões da moral cristã. Já que a doutrina espírita, ela é uma doutrina cristã, nós não cansamos de repetir. E é esse o grande esforço da nossa Rádio Rio de Janeiro, manter uma mensagem cristã. E é muito interessante que não é só doutrina espírita. A gente tem programas de notícias, a gente tem os programas que dão as dicas da nossa vida, do dia a dia. Temos música, mas em nenhum momento a notícia adquire caráter sensacionalista. Há uma ética para isso. Os programas vão nos orientando para a nossa vida diária, mas tudo dentro de uma limpeza, de uma tranquilidade, de uma lisura, de uma fraternidade, de um sentimento melhor. E é nesse sentido que a gente sempre pede a nossa atenção na manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. 24 horas no ar, 7 dias por semana, isso é muito importante. Talvez uma maioria nossa tenha um sono bom, eu tenho um sono muito bom também, um sono muito bom à tranquilidade. Mas aqueles companheiros que sofrem de insônia, e muitas pessoas falam isso, nessa hora em que a pessoa pode pegar quase sempre de madrugada, são aqueles filmes com conteúdo não tão harmonizante, são aqueles programas, e às vezes até pela internet, entrando em canais que não são os mais favoráveis para a tranquilidade. E elas colocam o radinho ali, ou o próprio celular na Rádio Rio de Janeiro ele vai ter no programa, e tem gente que fala assim, eu acabo até dormindo, acabo até dormindo, e até o dia seguinte, ou então a pessoa às vezes não dorme logo, mas ela vai colocando um conteúdo adequado, ajustado, elevado na sua vida, e é por isso que a gente pede sempre a nossa colaboração, dia 27 de maio, nós teremos a música espírita está no ar aqui no Centro Espírita, Regeneração em frente ao ERGE, que movimento bom, é música, é fraternidade, é alegria, mas é também trabalho de manutenção para a nossa amada Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a emissora que toda família pode ouvir. Então, estamos aqui conversando sobre a mediunidade, nessa oportunidade que a Rádio Rio de Janeiro dá a nós. Voluntários, estamos encerrando o livro Desobsessão de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira no capítulo 73, Formação de Outras Equipes, em que ele diz que baseado no livro dos médios, questão 332, que é falada do recolhimento da comunhão do pensamento, quando a equipe excede a 14 elementos, a 14 componentes, será necessário uma nova equipe e essa equipe trabalhará em princípio sobre a orientação da equipe formadora ou, muitas vezes, ela pode até caminhar de forma diferente. Na Casa de Leandrini, as equipes vão se formando dentro da própria casa, mas dentro da própria casa, outras salas vão sendo abertas, e a gente que é centro, que segue a programação doutrinária da casa, muitas vezes a gente leva o grupo dos médios para aprender, para assistir, para ver como é que é no Leandrini o trabalho, para a gente trazer o trabalho, que é desses moldes aqui da obra de obsessão, como a André Luiz nos orienta. E a André Luiz continua. O círculo novo contará desse modo com instruções sadias para consolidar-se, a maneira de aparelho consciente, cujas peças se ajustarão ao lugar próprio, esparzindo fruto de fraternidade, esclarecimento, no amparo efetivo aos que sofrem, porquanto o rendimento do serviço lhe é em tudo o fator básico. Então, é não fugirmos do objetivo. O objetivo de uma tarefa de desobsessão, de atendimento espiritual é esclarecimento, amparo, efetivo, tanto ao encarnado quanto ao desencarnado. Porque quando eu estou no mal, eu estou sofrendo. Quando eu estou no mal, eu estou na contramão da lei de Deus. Então, naturalmente doerá naturalmente eu estarei feliz. Então, a tarefa do atendimento espiritual é como se fosse um prumo para a gente descobrir a direção, para a gente descobrir a possibilidade de trabalhar e a possibilidade de servir. E André Luiz, então, ele vai encerrando esse capítulo, encerrando esse livro, dizendo assim, a obra redentora da desobsessão, ele fala redentora, gente, redentora. E grande redenção é aquela quando eu encontro o meu próprio caminho, quando eu me sinto filho de Deus, quando eu retomo a minha crença no outro, a crença na vida, a crença no melhor, quando eu saio da ociosidade para a utilidade de ser redenção, quando eu começo a me entender ou a entender a parte que me compete na obra da criação. E a desobsessão é uma obra redentora porque ela faz esse trabalho todo, não de forma mágica, mas de forma consciencial. ela vai criar condições para que esses conteúdos conscienciais possam desabrochar, a lei de Deus desabrochar na minha vida. Então, ela diz, a obra redentora da desobsessão continuará dessa forma, profidencialmente garantida pelos corações decididos a trabalhar, pelos companheiros mentalmente tombados em perturbações e conflitos depois da morte. Então, aqui são os desencarnados, desajustados, perturbados, conflitados após a morte. Mas é só para esses? Não, continue falando. E pelos que na terra mesmo padecem aflitivos processos de obsessão oculta ou declarada para a supressão dos quais só o amor e a paciência dispõe de fortaleza e compreensão suficientes para sustentar a tarefa libertadora até o fim. Então, ele vai dizendo daqueles encarnados na terra, aqueles de nós que passamos por processo de obsessão oculta ou obsessão declarada passando obsessão simples, fascinação ou subjulgação. E aí ele diz que para resolver esses casos só o amor e a paciência. Então, a tarefa da desobsessão é uma tarefa de amor, não é uma tarefa de debate, não é uma tarefa de exclusão, de expulsão, de amor. E paciência por quê? Porque vai levar um tempo, não é milagre, vai levar o tempo, o tempo necessário para desatar aqueles laços. Não é cortar o laço com a tesoura, é desatar. Então, isso é tempo. E esse amor e a paciência vai ter a ver a fortaleza e compreensão suficiente para sustentar a tarefa libertadora até o fim. E aí vamos pensar, essa fortaleza é a autoridade moral. e a compreensão ela vem do estudo, ela vem do entendimento da individualidade, da vivência de que somos espíritos imortais. Então, quando eu trabalho o autoconhecimento, fica mais fácil compreender, fica mais fácil perdoar, fica mais fácil ouvir antes de falar, fica mais fácil isso. Quando eu não trabalho essa situação, eu, na verdade, com a impaciência e com o desamor, eu vou gerar o quê? A fraqueza e a incompreensão. E fraqueza e a incompreensão não conseguem desatar esses laços, sendo, mantendo a integridade da fita. E ele diz, isso porque a obsessão é flagelo geminado com a ignorância. E se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância, somente a desobsessão poderá remover as trevas do espírito. Então, eu vou ler esse texto. isso porque a desobsessão é flagelo geminado com a ignorância. E se apenas a escola consegue dissipar as sombras da ignorância, somente a desobsessão poderá remover as trevas do espírito. E aí, meus amigos, nesse momento em que estamos encerrando o estudo dessa obra utilíssima para todos nós, só nos resta é agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de encontro, por essa oportunidade de esclarecimento que a gente vai tendo, que a gente teve através desse trabalho, através desse estudo, através dessa oportunidade que a rádio nos ofereceu e que a gente possa, quando a gente acaba um livro, a gente faz uma prece, que a gente possa falar assim, Senhor Jesus, que o Senhor seja inspiração para todos nós, trabalhadores da tarefa mediúnica do atendimento espiritual à chamada desobsessão, que naqueles momentos de fraqueza, que naqueles momentos de lutas íntimas, que naquele momento em que tudo nos convidar à desistência, a Tua figura, Senhor Jesus, como aquele mestre que trabalhou junto a tantos obsidiados no momento do seu messianato aqui na Terra, que possamos ter a certeza que o trabalho continua e que o trabalho continuará e que possamos nos sentir honrados por sermos aqueles trabalhadores imperfeitos embora, mais ajustados a esse ideal de amor, a esse ideal de libertação dentro do grupo em que estamos, dentro do nosso planeta. E assim, Jesus, nós rogamos que o Senhor possa abençoar a todos os trabalhadores e a todos os grupos de trabalho dessa misericordiosa e generosa tarefa que é a tarefa do atendimento espiritual. Se connosco, Senhor Jesus, na alegria do trabalho, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.